Atenção, um forte terremoto de 7.5 de magnitude atingiu o México e um alerta de tsunami foi emitido. Será que um tsunami pode ocorrer em 2022? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo nós vamos analisar mais um terremoto, este terremoto com alerta de tsunami que acabou de ocorrer no México. Afinal de contas, pode ocorrer um tsunami neste ano de 2022? E já comenta aí se você tem medo de um forte terremoto assim acompanhado de um tsunami ocorrer na sua cidade. A sua opinião é sempre muito importante. O terremoto de magnitude de 7.5 acaba de atingir o México e há risco de tsunami. Na cidade do México, que fica a aproximadamente 440 quilômetros do epicentro, prédios tremeram e moradores da capital correram para as ruas. Um terremoto de magnitude 7.5 foi registrado na costa oeste do México nesta segunda-feira, dia 19 de setembro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos disse que é um alerta de tsunami perto da costa de Mediocam. O terremoto foi registrado às 13h05 no horário local e 15h05 no horário de Brasília, a uma profundidade de 10 quilômetros e a 41 quilômetros de La Placita de Morílios, uma pequena cidade localizada no estado de Mediocam. Na cidade do México, que fica a aproximadamente 440 quilômetros do epicentro, prédios tremeram e moradores ficaram assustados e correram para as ruas. Até a última atualização do roteiro deste vídeo, não havia informações sobre feridos ou estragos causados pelo terremoto. E será que vai ter um tsunami? Será que vai ocorrer um tsunami neste ano de 2022? A resposta é a mesma que eu dei no vídeo de ontem aqui do canal sobre o terremoto que aconteceu em Taiwan. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, corre lá e confira. O link você encontra nos cards e na tela final deste vídeo. E ainda hoje vai sair mais um vídeo aqui no canal com a previsão do tempo para a semana. Tem previsão para fortes chuvas, frio e até ciclone. Te vejo logo mais. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aí se você tem medo de um forte terremoto assim, acompanhado de um tsunami ocorrer na sua cidade. A sua opinião é sempre muito importante. E para você que chegou até aqui neste vídeo, considere se tornar um membro aqui do canal. Eu tenho certeza que a sua ajuda será bem aplicada na produção de conteúdo educativo aqui na internet. Então, clica no botão Seja Membro e participe. Obrigado pela parceria de sempre. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Grupo da família, grupo do trabalho, grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!